Olá pessoal, aqui quem fala é o Vey, bem-vindos a mais um vídeo no canal do VS, hoje a gente tá aqui com o Space Lord pra conferir como é que tá o jogo, a gente tá fazendo aqui um tour por todos aqueles jogos que a gente jogava antigamente e vamos ver como é que tá agora, né? Uma das coisas mais legais desse jogo são as músicas, mas por questões de copyright eu tive que tirar, deixei o volume da música no mínimo, a gente tá só com os efeitos sonores, as falas aí e a gente não vai ter oportunidade de ouvir as músicas, mas é o que deixa insano esse jogo, é a ambientação, a música, é tudo muito frenético, muito bom, mas infelizmente pro YouTube aqui não dá muito certo, então a gente vai conferir aqui, antes de mais nada, né? Se você for novo aí no canal, não esquece de se inscrever, deixa o like pra fortalecer o canal, vamos ver se a gente faz o canal voltar a ser o que era antigamente, né? Eu vi aqui que no layout pouca coisa mudou, se você tá chegando nesse vídeo e nunca viu o Space Lord, clica aí, tem a playlist do Space Lord, a gente jogou bastante, os desenvolvedores do jogo são lá da detalhe aí, eles são muito legais, eu entrei em contato com eles porque eu tava tendo problemas pra poder jogar o jogo e eles me ajudaram muito, foi muito legal, aqui uma menção honrosa a Metal, que foi minha parceira aqui de muitos jogos, de muitas e muitas horas em outros jogos, mas nesse aqui ela foi pioneira comigo, espero que a gente volte a jogar junto em alguma live. Então vamos ver o que que mudou aqui, ó, eu tô reparando que aqui agora tem um layout diferente pros personagens, era diferente, eu não lembro muito bem, porque faz muito tempo, mas alguma coisa aqui tá diferente, aqui em aventuras, a gente ia fazendo essas missões aqui e ganhava itens, agora parece que é um sistema de pote, onde a gente jogando, olha a animação ali no fundo! Ah, eu pensei que tava mudando conforme eu mexi aqui, mas não é não. Então hoje eu já tô vendo que não tem os itens que você tem que usar pra craftar as armas, o que torna o jogo um pouco mais complicado, né? Deixa eu dar um ESC aqui. Aqui são os personagens que a gente tem, que nem eu não tenho essa aqui, que é a Shade, é a Crush aqui do nosso... Como é que é o nome dele aqui, do Herrick? A gente, eu já tinha aqui essa menina aqui, essa menina é braba, hein? Alicia. O Laikos John, esse cara aqui é o protagonista de uma das missões mais engraçadas, e agora que eu reparei, ó, isso aqui, ó, tava diferente, hein? Isso mudou esse layout também, tá muito bonito, parabéns! E aí o pessoal fez um trabalho diferenciado bem legal. Esse aqui é o nosso russo Konstantin. Eu falo que ele é russo, mas eu não sei não, viu? Eles são todos alienígenas, viu, gente? É só de zoeira mesmo. Aqui é a nossa Eve. Ela tem... Nossa, eu lembro de estar atrás dessa escopeta maluca dela aqui, que puxa a vida dos bichos e dá vida pra ela. Eu... Gente, faz muito tempo que eu não jogo, então eu não tô manjando demais nada. Eu só tô tentando ver aqui, pescar. Olha só, eu acho que isso aqui... Vamos aí. A Yana não, beleza. Esse aqui é a Metal, inclusive, tem. Aí a Metal pegou a Valéria e eu acabei pegando o Schneider. Como a gente jogava muito, o que a gente combinou? Vamos cada um pegar um personagem diferente pra gente, nas comps, né? Fica melhor pra gente. E eu tô vendo aqui que a gente tem um personagem novo, ó. Soma. Soma, ele bota Dosalgia, de Marte. Um credo que alivia as dores de outros. A Cusa, tá, tá, beleza. A gente não vai ver nada de... Olha, trailer de revelação. Essas coisas são geralmente muito legais. Se ficar sem som, fica a tela preta, alguma coisa aí, gente. Desculpa, mas é o YouTube me cortando, hein? Vamos ver o trailer de revelação na Soma. Opa, o que que é isso? Ah, ela tá pegando o sofrimento dele como poder, é isso? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Para esclarecer tudo. Os personagens aqui são muito estilosos, cara. Opa. Deve ser a arma principal dela. Opa, olha. Cinco tiros, é isso? E aquilo ali é o que? Será que é aquilo... Opa. Ela deve roubar o poder dela, deve acumular conforme ela pega o dano que os aliados devem tomar, né? Eu não entendo, gente. Eu só tô passando pra gente ver o que que tem de novo, tá? Vamos ver aqui. Do universo aqui é pra gente poder ler do tutorial sobre os fundamentos que faz o pessoal de um jogo tão especial. Beleza, isso aqui vai ser interessante. Talvez a gente faça. Tutorial do antagonista. É outro detalhe muito importante desse jogo, gente. Quem é esse peregrino rústico? Ah, tá. É o Constantini. Isso é uma skin muito maneira, hein? Mas vamos lá, olha só. Eu tô me perdendo. Esse jogo conta com um sistema onde a gente joga em quatro pessoas contra o ambiente. Contra o ambiente. Entretanto, tem um sistema de antagonista, onde a gente entra um player normal com um desses personagens aqui. Essa energia é o que tá gerando essa guerra toda aí. Não é pra si, né? A gente sempre extingue as energias. Senhoras e senhores, isso não parece com alguma coisa muito similar ao que temos hoje, não? Petróleo? O progresso foi a destruição do planeta, olha só. A destruição do planeta se deu pelo progresso. Mas alguns pensaram que a legação do mundo antigo poderia ser usada por bom um dia, quando a civilização estava em paz com a sua própria. Os chamados protetores seriam responsáveis por esse trabalho. Depois de secretamente集erem toda a legação do mundo antigo, eles encodaram e encriptaram a nação da área da área de uma estrutura de alife subatomicada. A linhaagem dos protetores guardariam os chais, ao relativo de um futuro mais favorável, extrairiam esse conhecimento do alife, mesmo. Três protetores. For três chais. Hoje, o que está faltando do nosso planeta foi invadido por um armamento de humanos procurando o Aleph e a nossa tecnologia antiga. Os invadidores são miseráveis, cruel e arrogantes, como nós já estavam antes da destruição do nosso próprio planeta. Eu sou um dos três protetores. Eu não sei o que aconteceu com os outros dois. Se os humanos me encontram, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não deixo o legado caçar em suas mãos. Eu só espero que alguém se levanta e luta por nós antes de ser muito tarde. Os humanos são um problema para essa raça alienígena. essa energia é muito cobiçada, é o que eles estão procurando. Vamos ver se a gente tem... Eu vou tentar vir aqui no Space Guild. A gente tem uma guilda, é verdade, cara. Olha só. Esse aqui é os dos heróis, o R, e o A é do antagonista. Esse aqui é o pessoal que faz parte aqui da nossa guilda. Aqui é a metal, aqui sou eu. A gente jogou muito esse jogo, mas jogou muito, muito mesmo. Pelo menos no começo nem tanto, porque eu tinha problemas para conectar, mas depois que arrumou, a gente jogou bastante. Então vamos ver aqui. Eu lembro que aqui, a gente tinha um... Eu acho que eles devem ter tirado. Eu lembro que a gente conseguia ver as histórias aqui, né? E não tem mais essa opção, né? Ah, aqui, ó. Deseja a parte aceitar. Isso que eu queria. Olha só. Era bem isso aqui que eu queria. Aventura, treinamento solo. Dá para a gente jogar solo, mas eu acho meio complicado. Mas a gente pode ir nele. Aqui é o seguinte. Pendurado para um fio, lançar a cutscene e prólogo. pendurado para um fio? Sim, obviamente. Só não me dá strike, YouTube, por favor. Por favor. Porque é maneiro para caramba esse negócio. Vamos dar uma olhada aqui nessa história. Cada uma das facções ali tem a sua própria história, tá? Isso é a preparação para resgatar o Lycos Dion. A primeira missão do jogo, hein? Como ele foi capturado? Por que eles não acabaram ele? Eu não sei. Uma vez que eles acham que nós procuramos ele, isso não vai levar mais. Você é claro que nós queremos um fio como esse, na equipe? Nós deveríamos deixar ele rot. Não. Nós vamos sair daqui, por que o transporte eles levam. We can go through the cargo bay on the keel. Constantine managed to get updated docking codes. They should allow us to approach the shuttle without arousing suspicion. It won't take them long to realize the codes are fake. We only get one chance. So you're really serious about this guy? Are you out of your fucking minds or what? Okay. He said the same thing about you when he saw your name on my list. Oh, yeah? Go fuck yourself with a can opener. Wanker. Shuttle's ready. Let's move. A mina é brava. I'm out of here after this one. My business can't wait any longer. Whatever. Let's go. Let's go. Isso aqui é a preparação para a primeira missão do jogo. Essas cutscenes em sequência vão contando a história do jogo. E o que é bem legal. Aí entre a cutscene inicial e a final é o que você joga, né? Vamos ver se a gente entra em uma partida aqui. Então ali, vamos ver se a gente entra em uma partida. Nossa, olha essa skin que da hora, cara. Vamos ver aqui, aventura. Vamos ver uma... Isso. Essa. Opa, cadê aqui? Cadê? Eu quero... Como é que eu... Eu quero diminuir esse. Vamos a gente levar um NSR, né? Bom. A gente está indo para salvar o Lycus John. E faz muito tempo que eu não jogo. Então pode ser que eu tome aqui uma, né? Essa rafada, né? Essa daqui também é uma das personagens novas que eu acabei pegando. Ela é um... Ela é um... Um boss que se enfrenta, né? Beleza. Vamos lá. Vamos fazer uma gameplay com esse menino aqui, ó. Concentração mística. Se mais de 4 segundos passa sem que você atire, sua próxima bala causará 35 mais dano. Beleza. Se matar alguém durante a perseguição, recuperar 40% da adoração má. Se você tiver uma supercarga de área, ela entrará para a adoração má. Se você tiver a perseguição, recuperar 40%. Ah, tá, 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 tá. Vocês vão entender o que é perseguição agora. Vamos iniciar a missão, né? Vamos lá. Eu nem sei se ele é a melhor opção. Eu não acho que ele seja a melhor opção para fazer uma missão solo, porque ele tem pouquíssima vida. Ele não tanca quase nada. A gente vai pular aqui, porque a gente já viu essa historinha. Essa é a preparação para poder fazer a missão. E aí, depois daquela cena que a gente viu, vamos para essa aí. Ih, começou. Mentira, não começou ainda não. Vamos ver se eu lembro alguma coisa, né, gente? Faz muito tempo que eu não jogo, então... Vocês vão ter que me perdoar aí, qualquer coisa, hein? Agora sim, começou. Olha, eu tô vendo que tem um sistema ali, ó. Ah, tá, 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 lembrei. Ele é um sniper. Tá, eu não lembro como é que é a perseguição. Mas aqui é o seguinte, ó. Isso eu lembro. Isso ali é uma mina de proximidade. E detalhe, isso é uma 12 snipers. Ali a gente tá pra salvar... Esse cidadão aqui é uma pessoa que tá aqui, tá? É um alienígena, né? Lucas. Eles estão atirando aqui no nosso amigo aqui, ó. E a gente tá tentando salvar ele. A gente não pode deixar os engenheiros pararem a máquina, porque se parar a máquina... Ó, e detalhe, a gente precisa ir atrás de munição, tá? Eu só tenho 60 de vida. Aí, ó. A gente precisa bater eles no... Olha. Ah! Ai, não! Ah, eu não acredito que eu morri. Dei de cara com cara. Tem um detalhe aqui que ele tem também uma espécie de sombra. Ai, caramba. Ah! Mata esse cara! Mata esse engenheiro! Uma coisa que eu tô achando estranho é que antigamente eu lembro que a gente tinha sistema de... Ah! Aqui, ó. Isso é uma perseguição. Ah! Boa! Opa! O que que eu tô fazendo aqui? Olha, já estamos fazendo a extração, já. Gente, ó. Como eu tô jogando solo aqui em modo treinamento, parece que tá fácil, mas durante a gameplay... Não é assim, tá? Não é assim. Eu lembro que tinha munição e agora parece que a munição é infinita. Aparentemente eu não preciso pegar munição, né? Vamos ver aí. Eu não entendi ainda muito bem aí algumas coisas. Eu só sei dizer pra vocês que o jogo é maneiro pra caramba. Difícil. Difícil. Mas é maneiro pra caramba. Olha como o cara tá sendo transportado. Daí você já tira uma ideia se o cara é ou não perigoso, né? Opa, alguém tá atirando na nossa nave ali. Agora a gente tem que fugir. Só que como a gente já tá na nave... Como a gente já tá na nave dos War Dogs aqui, esses piratas... Não, 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 não. O War Dog é o cara que acabou de chegar. Então, ó, são a facção dos humanos e dos War Dogs. E aí o nosso líder aí tá falando, o Herrick tá falando. Vamos tentar destruir as duas naves, né? Porque é uma oportunidade única de dar baixa nos dois inimigos. O que é o problema? Vamos ver aqui se a gente... Vamos ver se a gente lá de cima consegue ver alguma coisa aqui embaixo. Dois por um ali? Vamos embora. Eles conseguem ver a minha sombra e eu levo dano, então... Não é tão... Ah! A bomba não dá dano na gente. Ótimo. Agora é o seguinte, o nosso objetivo é derrubar aquelas naves ali. Mas enquanto tiver aquele cara ali, ó... Ai, droga. Esqueci desse detalhezinho aqui. Uau! O que é isso? 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 Ah, eu tô tentando me... Ah, eu vou morrer! Vamos lá! Recupera a vida! Aí, agora a gente tem que correr. Excelente! Missile Hacking em Progresso! Ah! Ai, meu Deus! O que é que tá acontecendo aqui que eu não lembro? Bom, agora a gente tem que sobreviver aqui. Se quiser, continuar. Eu acho que ali vai cair. Eu tô aqui! Você me esqueceu? Aê! Vamos ver se a gente consegue passar agora, porque, ó... Tá tensa as coisas aqui. Aê! Eu tenho que correr agora! Aquela parte de trás vai explodir tudo, então eu tinha que vir pra cá, urgente. Pelo menos as munições agora são infinitas, o que é uma maravilha, né? Mais Snipe e Granadeira. Só tenho que ir pra lá. Se esconde aí, irmão! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Visto que o jogo tá no fácil. Eu tô aqui só no mudinho, tentando passar o jogo. O jogo é dificílimo! Ah, não! Eu só queria ter... Agora a gente só tem que aguardar oito segundos. É oito segundos. Ui! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Quarenta minutos de partida. E eu não vou editar, não, hein? Vai ficar assim mesmo. Vocês veem que aqui não tem essa, não. Aqui o negócio é tenso. Eu estou numa partida que poderia estar com mais outros três players, tá? Então, a dificuldade é bem maior que essa. Bom, aqui é o seguinte, ó. Na minha época, a gente tinha que fazer um esquema aqui pra pegar esse cara aqui, ó. Aí, ó. Isso que eu não entendo. O que que mudou aqui, cara? Aí. Aí. Quando a gente pega ele, a gente ganhava uma carga de Aleph. Aí, ó. Continua tendo. Com essa carga de Aleph agora, a gente tem que ir lá e sobrecarregar os baratos. Esses caras, quando eles estão nervosos, agitados, eles ficam assim, amarelos. Ah, não. Ele se defendeu e ainda me espancou até a morte. Ó. Aê, consegui. Não, 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 não. Beleza, tá quase já. A gente tá no máximo agora, então a gente tá com um bônus da energia. Vai, 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 vai. Vamos ter que extrair. Esse aqui é um outro problema que o jogo tem. Se a gente não fizer a instalação, não acaba o jogo. Quando você tá jogando em quatro pessoas, não adianta extrair três. Quem não extrai não ganha a pontuação, né? Duas horas depois. Que missão sofrida, gente. Realmente o suporte ali, o sniper ali, não é a melhor opção pra fazer missão sozinho, né? O solo, ele não é a melhor opção. Ah! Aaaaaah! O que é música de dança? Você está brincando? As histórias são verdade! A estrutura da música de dança é 4x4. Ela tem 8 a 16 beats per measure e uma base sincopatória dominante. É repetitivo. Cachinho. E... Lightestase. Aí vem o strike do Youtube! Cara, por favor, não me deem bloquinho! Não me deem direitos autorais! A culpa não é minha! Alguém me deu uma bebida! E não a água! É, o cara usou balada! Olha o cara se soltar sozinho! Eu tenho. Eu estou em charge aqui. Obrigada, sweetheart. Caramba, isso é bom! Nós te salvamos, Deus, então você nos juntou. Nós estamos procurando salvar esta planeta da espada humana. Você ganhou? Que lixo, mano! Onde está a latrine? A música de Deus tem que me arrastar! Vocês não estão semeitando! Eu tenho certeza que eu posso encontrar em mim mesmo! Esse aqui é marro, hein? Não me dá strike, Youtube! Gente, foi uma gameplay, assim, bem casual, tá? Não é a melhor opção jogar com aquele sniper. Pelo menos não naquele mapa. Mas, gente, está muito divertido, está muito bonito. Eu só estou revendo aí os jogos que a gente jogava para a gente saber como que está, se está funcionando. O que que eles mudaram. E, realmente, Space Lord está de parabéns! Eu super recomendo! Jogo grátis aí! Não é pay to win! Vale a pena para vocês conferirem! Bem, pessoal, para quem ficou até agora, meu, muito obrigado! Se você gostar do vídeo, deixe seu like! Se não for inscrito, se inscreva! E até o próximo vídeo! Falou! Tchau, tchau!